Você com certeza já viu essa foto. Nela, Cristiano Ronaldo é apresentado como o mais novo reforço do Manchester United. Acontece que, quando o CR7 chegou aos Diabos Vermelhos, a grande contratação da época não era ele, e sim o brasileiro Cleberson. Cleberson vinha se destacando no futebol brasileiro pelo Atlético Paranaense. Foi a Copa do Mundo de 2002 como uma surpresa e ajudou na conquista do Penta. Isso tornou o volante um jogador valorizado. Por isso, o United desembolsou 8 milhões de euros em sua contratação. Apesar de ter chegado ao Old Trafford como craque, Cleberson acabou não vingando como se esperava, e deixou o clube duas temporadas depois para jogar no Besiktas da Turquia. Já o jovem Cristiano Ronaldo, que chegou com pouca mídia, se tornou no Manchester United o melhor jogador do mundo e venceu com o clube a Liga dos Campeões como protagonista.